Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, a receita de hoje é a pedido. Ela já pediu duas vezes. Maria, ensina a fazer quidim. Maria, cadê o meu quidim? Então, quem me pediu foi a Tess, a Jaqueline e o João Felipe também. Eles pediam a receita do quidim, tá gente? Então vamos fazer o nosso quidim. Eu vou aqui, olha, eu tenho 100 gramas de coco. O meu coco é o desidratado, mas vocês podem usar 300 gramas de coco ralado fresco, tá? Olha, esse coco meu, ele já tem açúcar. Na receita fala que não vai o coco com açúcar, é só o coco sem açúcar. Mas, como eu não tenho coco sem açúcar, gente, a gente vai fazer o que eu tenho em casa. Não vou sair para comprar o coco sem açúcar, tá? Então... É, o coco fresco, o coco fresco ou o coco ralado sem açúcar, tá? Eu vou usar o que eu tenho em casa, que é o coco com açúcar, tá? Aí, eu vou usar, como o meu coco já tem açúcar, eu vou usar só 200 gramas de açúcar ou 200 ml de açúcar. Aí, se vocês for usar o coco fresco, vocês colocam 300 gramas de açúcar. Maria, eu não tenho balança para medir o açúcar e o coco. Então, gente, vocês usam esse copo de requeijão. Aqui é um copo de requeijão de 200 ml. Então, gente, Maria, eu não tenho balança para medir, nem o açúcar, nem o coco. Então, gente, vocês usam o copo de 200 ml como uma medida, tá bom? Aí, eu vou usar os 200 ml de açúcar. Aqui, eu tenho 6 ovos, tá? 7 ovos. Eu vou usar 3 ovos na minha medida e 4 gemas, tá? Só as 4 gemas. Vou usar uma colher de sopa de manteiga. Manteiga, gente, a manteiga é sem sal, tá? Derretida e vou usar 2 colheres generosa de açúcar. Maria, para que esse açúcar? É para a gente untar depois. Nós vamos untar essas forminhas com manteiga e depois vamos polvilhar ela com o açúcar, tá? Por isso que é essa medida aqui separada de açúcar, tá? Então, eu vou ensinar vocês quebrar o ovos. É fácil quebrar o ovos, mas eu vou ensinar, ó. Vocês vão quebrar o ovos assim, ó. Ó, vocês podem fazer assim, ou então podem fazer assim, ó. Ó. Aí, com os dedos assim, ó, semi-aberto, aí a clara sai, ó. Tá vendo, ó. Saiu toda clara. Aí, vocês vão passar aqui, ó, ela para peneirar, tá? Eu vou quebrar eles. Os dois ovos que eu vou colocar aqui, aí depois eu volto explicando, tá? Como que é, tá? Então, gente, eu quebrei os ovos, ó. Aqui está as gemas, tá? Aqui, enquanto isso, eu já vou hidratar o meu leite, tá? Leite ou coco? O coco, minha filha lembrou. Vou hidratar o coco com 100 ml de leite, tá? E a gente vai deixar ele aqui hidratando, ó. Enquanto isso, a gente vai preparar a massa. Ó. 100 ml de leite, ó. Pronto. Vamos deixar aqui e vamos para a massa, ó. Aqui eu tenho os 200 ml de açúcar. Ó, gente, o açúcar está aqui. Vamos acrescentar a manteiga. A manteiga derretida. Aqui eu tenho os três ovos inteiros, que a receita pede, né? Aí eu tirei a penícula daqui, tá, gente? Aí nós vamos misturar. Aqui eu tenho as três gemas... As quatro gemas de ovos. Ó, e uma quebrou, né? Aí já está aqui. Agora, para essas gemas saírem, ó. A gente vai tirar a penícula, a gente fura, ó. E vai deixar ela sair. Enquanto isso, a gente vai misturando esses aqui, ó. Gente, o quidinho é um doce muito gostoso e muito fácil de fazer. Para quem não sabe, é um pouco difícil, né? Tem várias receitas. Essa receita minha, gente, é de muitos anos, tá? De muito tempo. Ó, agora, ó. Tá vendo? Aí ela está saindo, ó. A gente bate assim, ó. Para sair. Fica só a pelezinha, tá? 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 Ó, vocês viram, ó? Como é fácil? Agora a gente vai colocar essa gema aqui. Ó. Agora vamos, ó. Nosso coco já hidratou, ó. Vamos misturar. Agora vamos acrescentar o nosso coco. Se vocês for comprar o coco inteiro para fazer, vocês tem que ralar na parte bem fininha, tá? Do ralo. Ó, gente. Vamos misturar. Aqui você vai mexer ele mais ou menos uns dois minutos, tá? Depois de dois minutos a gente volta. Vamos misturar a forma, ó. Essa forma aqui é de empada, tá? É bem pequena essa. Agora vamos pegar minha mão. Está bem limpa. Pegar a manteiga. Se você tiver um pincel, você usa o pincel, tá? Eu vou fazer isso porque nem todo mundo tem pincel, né, gente? Então, ó. Pegar um pouco da manteiga, ó. E faz isso, ó. Aí untou? Você vem com o açúcar, ó. E coloca aqui, ó. Agora, ó. Pega e faz isso, ó. Você vai polvilhar essa forma como se tivesse, ó. Polvilha ela. Deu certo, ó. Tira, bate assim. Para tirar o excesso do açúcar. Olha como ficou a nossa forma. Tá vendo? Viu como é fácil untar? Agora eu vou untar todas elas e depois eu vou. Gente, minhas formas já estão untadas agora, ó. Para colocar, ó. A gente mistura aqui, ó. E vamos pegar uma concha, ó. E vamos colocar, ó. Deixa um espaço, tá? Que é para a cor do pó. Eu acho que vai dar mais. Porque minhas formas é pouca. Olha, gente. Como eu não tenho forma o suficiente, Sobrou tudo isso. Aí eu coloquei aqui, tá? Isso aí serve para vocês também, tá? Se a forma de vocês não for suficiente, Vocês podem colocar no que vocês tiverem, tá? Ou pode fazer um quidizão, tá? O quidizão é vocês pegam, colocam numa forma de buraco também, Que dá certo, tá? Segue todos a, é, unta com açúcar, polvilha, tá? E unta com manteiga, quer dizer, tá? E vocês podem colocar numa forma, tá? Agora a gente vai colocar a água já fervendo. Por que, Mari? A água fervendo. Que é para adiantar o processo do forno, Que vai no forno, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem um litro de água, tá, gente? Quente fervida, tá? Que vai em banho-maria, né? Isso. Aí minha filha tá lembrando, Que vai em banho-maria, tá? E vocês colocam, ó. Agora a gente vai colocar duas colheres de sopa, De vinagre, que é para não ficar preta a forma de vocês, tá? Eu deveria ter colocado sem usar a colher. Agora eu vou levar eles para o forno, Quando ele estiver douradinho, A gente tira oitão, faz o teste do palito, tá? A gente faz o teste do palitinho, Quando sair o palitinho limpinho, Tá pronto, tá? Eu vou levar e vou. Gente, os meus quidinhos, como ficou? Olha, ficou assim, hein? Gente, ficou uma hora e cinco minutos, tá? No forno, tá bom? Agora eu vou desenformar, Para vocês verem como ficou, ó. A gente pega, ó, faz assim, ó. Ó, gente, vamos ver como ficou nosso forno. Ai, que bonitinho, olha. Ficou bonitinho, né, gente? Agora eu vou desenformar outro aqui, Para vocês verem, tá? Eu vou desenformar e depois eu volto. Vocês viram que é fácil de desenformar eles? Vocês estão bem, gente? E tem uma dica, se vocês quiserem vender, Vocês podem fazer e colocar uma forma, ó. Sabe aquelas formas de papel alumínio, De papel, de... Desses papel assim, olha, tá? É, aí vocês compram as formas do tamanho da forminha. Isso aqui é uma forma de empada. Aí, do tamanho da forma de empada de vocês. E coloca aqui, olha, a forminha dentro, ó. Assim, tá? Aí vocês podem fazer o quidim e vender, tá bom? Então, gente, a receita de hoje foi essa. Os nossos quidim. Eu espero que vocês façam e vocês gostam, tá? Se vocês quiserem outra receita, Vocês deixam aí, tá? Nos comentários, tá bom? E, meu, muito obrigada a você que tá passando e tá ficando. Obrigada a todos os inscritos. E obrigado a todos vocês, né, gente? Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, comente. Toca o sininho, tá? Ativa o sininho pra indicar que tem vídeos novos no canal, tá bom, gente? É, o meu, muito obrigada. E eu vou agora experimentar o nosso quidim, né? Ó, gente, tá meio duro pra... Porque o coco desceu, né? É. Não era nem pra cortar, né? Gente, o sabor do coco com o açúcar. Eu acho que é por isso que na receita eles pedem o coco sem açúcar, sabe? Porque o sabor do coco com açúcar fica bem concentrado, sabe? No... Em cima, mas fica uma delícia, tá? A dica que eu deixo... Se vocês não tiver o coco sem açúcar, pode fazer com açúcar que fica gostoso, tá, gente? E se vocês não tiver o coco fresco também, pode fazer, tá? Fica bem gostoso. Vocês batem o quidim por cinco minutos. Não fica com gosto e nem com cheiro de ovo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, gostou do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!